Ai, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você E as flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe meu bem, nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mau Levá-la outra vez Me abraça simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Olhe meu bem, nunca mais Nos deixe por favor Nos deixe por favor Me abraça simplesmente Me abraça simplesmente Não fale, não lembre Que não chore, meu bem Amém 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 Amém